Diego significa aquele que doutrina, aquele que ensina, conselheiro, aquele que é prestativo e ou aquele que trata bem o próximo e auxilia, ressaltando duas virtudes humanas que são bastantes ricas aos olhos de Deus, ajudar ao próximo e estar presente nas horas difíceis. Por simbologia, também é associado a uma pessoa combatente e incansável.